Vamos falar aqui sobre três pilares, três colunas essenciais para você que é artista e quer fazer do financiamento coletivo uma fonte de receita importante, principalmente agora, nessa época que a gente está vivendo. Mas antes, cara, se você não se inscreveu, e eu sei que você não se inscreveu nesse canal, porque eu tenho os relatórios aqui, se inscreva no canal. Toda semana tem vídeo sobre marketing, música, enfim, música em geral, negócios, carreira. Se você é artista e quer crescer, se inscreva para estar recebendo toda semana os avisos dos novos vídeos como esse aqui. Antes de falar sobre esses três pilares, é bem importante a gente falar sobre as modalidades de financiamento coletivo. Todas essas três que eu vou trazer acabam sendo aplicadas, mas é importante a gente entender o contexto disso. Você tem ali o financiamento coletivo baseado na recorrência, então você tem o Apoia-se, você tem a Benfeitoria, assim, Fala Memória, tem tantos outros, em que você cria uma conta, as pessoas pagam mensalmente para poder contribuir com você, mediante o teu argumento ali de venda da ação. E você tem os pontuais, né? Então você tem a data aí de início e a data fim até a data final. Então os pontuais acabam também sendo bem interessantes, principalmente quando você quer criar uma sensação de urgência e ajuda bastante a vender mais contribuições, né? Para a sua campanha. E sem mais delongas, vamos falar sobre o primeiro pilar, a primeira estrutura que é causa, que é objetivo. Se você está criando uma ação de financiamento coletivo para gravar um álbum, seja qual for, é recorrência para as pessoas acabarem contribuindo mensalmente, você tem que dizer para as pessoas por que você está pensando em fazer isso. Não é simplesmente contribua para ajudar meu canal a crescer, ajudar eu gravar um disco. Qual é a causa disso? Por que as pessoas iriam contribuir para você, por exemplo, gravar o seu single? O que o teu single tem? O que o teu EP tem? O teu álbum tem? Que chama a atenção desse público, fundamentando assim uma causa, para que essas pessoas se sintam motivadas a colocar a mão no bolso e pagar. Esse ponto é muito importante porque muitos artistas pensam que podem sensibilizar as pessoas mostrando ali uma necessidade que tem e vão acabar sendo supridos por essa audiência. E nem todo mundo está querendo colocar a mão no bolso, principalmente agora, para contribuir porque vai ajudar o artista. É muito importante o artista criar valor em cima desse produto que ele quer financiar, mostrando assim para essa audiência que vale a pena essa audiência ser parte. Guarda bem essa palavra. A audiência vai ser parte desse projeto, ela vai ajudar a financiar, porque ela acredita que existe uma causa que se identifica muito com ela. Por exemplo, a gente tem aqui a Amanda Palmer, que hoje praticamente vive da assinatura que ela tem, do financiamento coletivo recorrente que ela tem no Patreon. Se não me falo a memória, ela deu uma entrevista, uma matéria, acabou revelando que ela ganha mais de 50 mil dólares por mês só no Patreon, que é uma espécie de apoia-se norte-americano. Mas sabe qual é a causa que ela coloca para vender, entre aspas, esse financiamento? Ela já tem uma base de fãs super engajada, que gosta do que ela faz, e ela disse, olha, para eu continuar fazendo o que eu faço artisticamente, sem mudar, atendendo vocês, sem ir para uma gravadora e, entre aspas, me vender para esse mercado, eu preciso da sua ajuda. A causa é essa. Vocês querem continuar me vendo como eu sou, eu preciso da ajuda de vocês. Vocês são os meus patrões por isso. A causa está expressa. Você precisa ter isso bem definido para que a audiência entenda qual propósito, se identifique com aquilo e contribua com muito gosto. Caramba, eu estou participando de um projeto, eu estou fazendo parte, estou sendo, entre aspas, um sócio de um projeto que eu acredito. Segundo pilar importantíssimo. Antes de você pensar em fazer uma campanha patrocinada, em criar uma campanha no Facebook, no Instagram, no YouTube, vou mostrar para todo mundo, quanto mais gente visualizar, maior a chance de eu acabar tendo mais sucesso. Cara, busque os primeiros contribuintes, as primeiras pessoas que vão participar, que vão colocar a mão no bolso. E você vai buscar no teu círculo pessoal. Sim, você vai mostrar para os seus amigos, para os seus familiares, pessoas que gostam de você e que já têm uma identificação com o teu trabalho e podem colocar a mão no bolso para começar a fazer a roda dos contribuintes girar. Por quê? Porque já foi provado que se você começa uma ação de crowdfunding com zero contribuinte, é muito difícil de você conquistar uma pessoa de fora, uma pessoa fria, que não te conhece. Porque ela vai pensar, por que, por mais interessante que seja essa ação, por que eu colocaria a mão no bolso se ninguém ainda colocou? Então, é aquela velha situação do público que acaba fazendo porque viu que tem mais pessoas ali também investindo. Então, vai fazer uma campanha, primeira coisa, pensa nos apoiadores que podem contribuir e são próximos a você. Serve parente, amigo, vizinho, enfim. Você já começa ali com, sei lá, 20 apoiadores iniciais que você pessoalmente contatou, são pessoas próximas. E aí, conquistou esses 20, você parte para uma campanha maior, escalar fora da tua rede via patrocínio, via Facebook Ads, via YouTube. Você já começa com uma campanha robusta, mostrando que, olha, vale a pena investir, porque eu já tenho 20 aqui que contribuíram. Terceiro, você vai pensar nas recompensas. É muito importante porque muitas pessoas acabam se conectando com o financiamento por causa do presente, entre aspas, que você vai entregar para ela. E, claro, quando a gente fala de financiamento coletivo, existe o componente da recompensa, que é importante, mas ele não anula a causa. Tem muita gente que pensa, se eu tiver muitas recompensas interessantes, eu vou conseguir muitas pessoas contribuindo. Não necessariamente. A recompensa é um catalisador. É aquela situação onde você limita ali, olha, para as primeiras 5 pessoas, eu vou dar 5 itens desse. Então, você vai fazer a pessoa não pensar muito e contribuir logo. A recompensa serve para isso, para gerar caixa rápido. Então, deixar a pessoa, ah, depois eu volto aqui, ela não volta mais. Não, você já pega ela logo de cara e já tem a contribuição dela. Mas isso não anula a causa. A causa do financiamento tem que estar muito clara porque as pessoas tendem a se conectar mais. A base é entender o propósito do projeto para colocar a mão no bolso depois. Beleza? Cara, aqui embaixo do vídeo tem os links dos meus cursos. Se você quer se aprofundar nesse tema, tem o Palco Digital. Se você quer avançar no Spotify, Palco Digital Academy. Enfim, diversos outros links. Te vejo em breve no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.